olá gente tudo bem com vocês eu espero que sim gente eu vou mostrar hoje pra vocês a gaiola que eu fiz pra meu casal de periquito olha que lindo olha 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 o porra olha e para ele dormir em cima ali vou colocar o cachotinho dele colocar o ovinho aqui fica massa viu gente aqui vai ficar um casal então aqui a portinha tramelinha aqui é a outra uma gaiola em cima outra embaixo aqui tá vendo gente olha como que é aqui é debaixo e aqui vou colocar o outro casal olha como ficou né ficou lindo né aqui vai ficar outro casal entendeu que eles são os que estão ali dentro daquela gaiola são todos os casal os que estão aqui dentro olha e não pode ficar junto não um bocado de casal assim não olha gente então eu vou ter que separar olha esses dois azulzinhos são casal aqueles dois que estão ali juntos são casal olha tá vendo aqui é tudo casal então você tem que separar não pode deixar casal junto não você tem que deixar mais fêmea do que macho macho só basta deixar um junto que eles quebram o ovo das periquita entendeu então é por isso que eu vou mudar vou trocar elas que lá de cima vai ficar aqui mesmo que ele é daqui esse azulzinho vai para aquela gaiola de cima que vocês viram e esse que tá no cachote vai para outra gaiola de baixo esse que entrou agora no cachote tá vendo que são casal esses dois aí azulzinho é casal que lá em cima é casal tá vendo esses dois de cá são casal também então é assim periquito vocês não podem deixar um macho muitos machos dentro da gaiola não só fêmea e um macho não deixe muito não que isso quebra os ovos então o vídeo de hoje foi isso para não ficar muito longo viu só mostrando a casinha mesmo o meu periquito né gente quando eu ir mudar os periquitos para lá eu vou mostrar para vocês como ficou bom então gente periquito então gente periquitinho já estão aqui ó eles ali aí tá vendo estão alegres estão sozinhos o casal sozinho eles ficam mais alegres sabe mas daqui a quem sua casinha então aqui está esse casal gente como eu mostrei para vocês fiz essa casa ontem para eles hoje eu estou mostrando eles aqui dentro e outros aqui olha eles aqui tá vendo eles gostam para assim ó então gente qualquer animal ele só pode ter um macho não pode ter vários machos junto não gente só pode ter um macho entendeu pode ter vários não então periquito tem que ter só um macho junto olha aquela piscito tem que ter só um macho junto com o que eu estou gravando os periquitos aí ela quer que eu gravo ela aí então é assim aqui é o casal está aqui essa casinha eu fiz ontem então eu mudei eles estou mostrando para vocês então aqui ficou outro casal olha aí olhağlope o outro casal aqui ela ali entendeu então cada uma casinha dessa está um casal porque porque o certo é onde Você pode ter Várias fêmeas aqui dentro Agora macho não, macho basta um Gente, se deixar muito macho Eles não reproduzem A fêmea coloca o ovos E eles vão e quebram Então é isso aí, o vídeo meu foi esse Espero que vocês se inscrevam no meu canal Deixem seu joinha Não esqueçam de tocar no sininho Para toda vez que eu gravar um vídeo novo Vocês veem Deixem seus comentários Muito obrigada a todos vocês mesmo